A calmaria essa cidade Então a rapaziada falou que O droga 1173 Rapaziada só tava falando aí Eu tava vendo hoje que é porque Parece que mudaram o negócio de droga deles aí Estão testando a banquinha lá né É então aí parece que o galera Tá desanimado aí Bastante possível Pra de terra Por que tipo assim Droga que nem tá Vamos dar uma janela esquerda aqui Que essa daí já não pega mais O indivíduo se encontra na ponte Logo após essa montanha A droga tá pitando É então velho Já quando finaliza a venda Vou pelo lado esquerdo aqui Aí se eu chegar não tem mais ninguém Aqui tá ali rio Aqui embaixo Aqui embaixo O que foi lá Um pouco longe Tô dentro de Pinheiras Tô pegando os vercos de Pinheiras aqui Tá, tô entrando em Pinheiras Tem visual aí não hein Tá, tá, tá Tô mandando o QRR Ai caralho O que foi? Bom, visual tá Pela É O Aston Lee No sentido Liberdade Tá aí No cabo PM e a pela aberto marinho posto de gasolina dentro de santa mara tá indo sentindo santa mara o copo e a lupa para mim para mim a moto o bom é uma ronda rocha e final de placamento romeu primeiro segundo quarto tá pela bairro seu trabalho que é sério tá roletando no sentido positivo o potei roletando no céu que ela é só no sentido porto que é sério o pão pode subir a modulação se tiver no visual que é sério o resultado é positivo copom pelo patrimônio industrial pelo efeito quebrou de lei e vai virar o truco aí é em novidade não tem o valor do copo e quase caiu e vai trabalhar por onde entrou Saiu do copo grande, entrou pelo fio Perda o seu com idade, caiu Mas é o fio com a pontilha? Fale o bairro, Fale o bairro Ai, pulei do seu Meu Deus, a polícia não precisa sair em mim Fale o bairro, Fale o bairro Fale o bairro, Fale o bairro Fale o bairro, Fale o bairro Se puxar alguma coisa vai tomar e eu não bato Tá voltando aí Pega ele, pode pegar ele, pode pegar ele Caralho, velho Pega ele, pode pegar ele Corre, está ali Fala coração Oi Nem veio falar oi para mim, nem da cidade de Arthur, deixa você Aonde? Aqui, na civil, na DP, uai Subindo um bairro, que é o seu tu Que é o bairro, que é o bairro Ô louco, sabia não? Está aí agora? Vai adem, para a rua Pontareira, à direita? Cadê Paulo? É mesmo? É não Aí sim, parabéns hein, não sabia não pô Na verdade o passarinho tinha falado aí, entendeu? Ah, os passarinho falaram o quê? Língua preta do caramba Os passarinho falaram, andou piando aí, entendeu? Mas... É Em teoria não sabia não, que legal pô Parabéns aí para... Eu que pareço obrigada Muito obrigado, é da hora hein, daqui a pouco eu vou levar uns presentinhos aí para você aí Pode trazer Vou levar umas mulheres aí para você dar um... Segue roletando ao bairro da Lapa Dá um corretivo aí É isso aí, está na DDM ou não? Eu vou para a DDM, mas eu estou aqui na DP Ah, bom pô, aí tem que ir, né? Que da hora meu, fiquei feliz com você agora hein Não vou ter... Não vou ter mais meu guiche particular, mas eu vou levar bastante presente aí para você Me traga presentes que eu gosto É, é bom hein, aí a metinha está batida hein Opa, Lele, nem fala Que bom Deixa eu, já estou aqui pegando um monte da rodoviária aqui Já vai levar um aí para o tio aí Vamos lá Fechou, beleza Fechou? Fechou coração, beijo Obrigado viu, parabéns, gostei da notícia Tá bom, obrigada, tchau Nada, tchau Onde é isso? O que pode? Uau, mas não tem nada de lista nela, por que que vai prender? Ah, mas você vai rodear pelo com ela? E daí? Tem droga nela para prender? Ah, ele não Pô, polícia Eu vou tirar ele da abertura aí para a gente mesmo Será? Mano, tem que te dobrar, você é positivo? Achar que prende a moto, mas tinha o cozinista na moto, né? Ah Quando você usa ela para correr, não serve não, né? Sem novidades Mas para correr, aí tem que prender o veículo também? Ué Claro Sem visual Não cometeu nada no trânsito, né? Imagina a Pinheira, Copom Qual que é o seu acessório? Tá diferente do meu, Guilherme Vem comigo aqui, Zé Vem aqui Quando você usa a tua moto para fazer algo de lista, vender droga, dar fuga, enfim A gente tem a opção de prender a tua moto Pera um velho 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 Entendi isso, polícia. Lava rápido, Copão. No exato momento. Adentrou o Vanilla, Copão. Não tá. Tá. Positivo. É o lado do Vanilla. Sério que ativado tava. Tá aí, Caio? Será que eu caí? Sou zoado, entendeu? Ei, Copão, caiu, Copão. O policial tá falando aí, ou ele tá quieto? Eu sou zoado, entendeu? Entendi. Pera que eu acho que o policial ali engasgou ali. Ele já vai falar com você, já. Escutou aí? Escutei, escutei. Ah, quando for assim, troca uma ideia, mano. A gente gosta de pegar um milhão de dinheiro, entendeu? Cem quilos de droga. Independente da polícia, pô. Eu respeito ao menos pra todo mundo, velho. Todo mundo sabe que o tratamento é de acordo com o cliente, pô. Se tu quer ser opressor, a gente também vai ser opressor. A gente vai colocar aí tudo que tem direito. Se tu troca uma ideia, joga na sincera. É sujeito homem, como é sujeito homem pra traficar e roubar? Entendeu? Da mesma situação, você fala, não, eu roubei mesmo, tava com bagulho. Ou eu trafiquei mesmo. Assume o B.O., pô. A gente sabe, a gente não é trouxa. A gente tá todo dia na rua aqui, pegando vagabundo, tudo quanto é jeito. Etnia, altura, cor. Então a gente vende tudo, todo dia, meu. Entendeu? Troca uma ideia, já era. Fala, ô polícia, eu tava só com baseado ali e tal, meu doutor. Entendeu? Eu tava com baseado aqui que eu sou zoário, entendeu? Já fala aí, pô. Agora você vai querer debater com a polícia ali, aí a polícia vai e te lasca todinho, põe tudo que a gente tem direito. Aí vocês acham ruim, entendeu? Ao invés de você jogar, pô, meu, né? Sabe como é? Sabe que um dia é estranhante aí, todo dia? Aham. Você bateu na viatura em mim também, né? Pô, mas é isso, pô. A cada cinco, sua é uma nossa, irmão. Eu tô mentindo? Ah, é verdade. Então, pô, por que que vai estressar, velho? Perdeu, perdeu, já era. Faz parte. O polícia voltar e a gente vai dar prosseguimento já, beleza? Vou esperar ele aqui. Já foi preso já? Ei, cidadão. Morre. Já foi preso já? Já, já fui preso, já no zoário. Já caiu no tráfico de droga já? Qual que é o seu nome? Marlin. Marlin, quantos anos você tem? 28. 28 anos, hein, menino novo aí, ó. Vai ser boa pinta aí, rapaz. Não muito inteligente, porque tá fazendo essas coisas erradas aí, né? Mas, meu, tem a vida toda aí pela frente aí. Porra, com essa porra aí. Para de financiar o tráfico. Oi. É, eu tenho um trapão aqui, só nos caminhão. Eu tenho umas 10 estrelas lá. Toma aí, porra, vocês vêm aí. A primária é nossa? É. Não piu. E aí, essa ideia do caminhão aí? Me fala mais. Gostei dessa conversa aí. É, eu ganho até bem lá. Eu ganho 6 mil lá pra viagem lá. Entendi. Me passa aqui, seu capivara aqui, velho. Eu faço uns recordes lá. Porque tem um tempo, né, que eu trampava lá, né? É. Me passa aqui seu documento de cabeça aí, qual que é? 1474. Marlin Ribeiro. Eita, porra, quase travou aqui, seu Lazarelli. Tu falou que foi presença 3Z, só foi abrir o tramite aqui, ó. Rapaz, tá até demorando pra carregar tanta passagem que tem aqui. Não, meu, agora eu trabalho nos caminhão lá há muitos anos lá, sabe? Aí, de vez em quando, eu tava fazendo uns corra aí, só que eu tô mais de boa agora, né? Eu tô só fumando um beck mesmo. Aproveita que você tá mais de boa, para de fumar essa merda aí. Você quer ficar aí mais tranquilo? Eu tô parando, tô fumando um pouco agora. Toma, toma um suco de maracujá, saudável, entendeu? É melhor que eu não carreguei esse dia. É, dá uma caminhada de manhã, faz bem pra saúde, alivia o estresse aí. Beleza? Fechou, Marlin? Fechou. Marlin, né? É isso? É. Então, fica o seguinte, ó. Você vai subir na sua motoca aí, entendeu? Vira de costas aqui pra mim. Você vai lá no caminhão lá e vai continuar trabalhando lá. Beleza, eu vou tampar no caminhão lá. Mete o pé, deixa eu só te revistar aqui, rapidão. Fechou. Vai, mete o pé aí, vai, Cidão. Beleza. Falou, obrigado, viu? Tá vendo? Com uma boa conversa, pode ter um final melhor. Falou. E? 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 A CIDADE NO BRASIL